E aí Vocês que são parentados da Leny Vocês vão comer bolo Bolo pôde não Só eu Tá só na vontade Aí Aí tinido Só sabe fazer esse bolo tinido Fala comigo Hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu vivi Estamos sozinhos Mais um azeitinho de coco Só pra dar um gostinho em cima Mãe Hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Azeitinho de coco Só pra dar um gostinho em cima Mãe O que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Como assim, mãe? Não, ela é maior Hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei Olha a Leny não gostou muito daquela forma não É melhor Mas foi bom que já ficou Já ficou modelo aí, né? Vou ficar mais perto Vocês aí do Maranhão Que conhecem o bolo Pode Juro não deixar jamais a minha amizade Com azeite de coco Se não for com azeite de coco Não fica bom Se não for a Leny que tá fazendo também Nem que é bom não Olha aí o bolão da Leny, ó Fala aí, mãe Com o Belém O que a senhora diz pro Belém? Olha o bolão, viu? O bolão pode Azeite de coco Abre a mente Você vai comer até lá Comer só um pouquinho Olha a fazedeira de bolo